Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudio tutorial. Hoje para o Pokémon Source, um jogo fantástico, mais um jogo aqui Pokémon, estou aqui a trazer muitos Pokémon aqui ao canal. Pessoal, já vou avisando que tal como os outros que eu tenho mostrado anteriormente, que é o Unbound, que é o Sword and Shield, que é o Radical Red, o script aqui, o nosso Pokémon Acesso, o script não está desenhado para estas roms que eu estou aqui a apresentar e também não está desenhado aqui para o Pokémon Source. Ele, tal como um dos outros três que eu referi, funciona, o script pega, só que pega sempre em muitas coisas com nomes completamente trocados. Coloca aqui carvalhos e tudo e aqui nem sequer existem uns personagens chamados carvalhos. Muitas das localizações aparecem trocadas no script e algumas nem sequer aparecem no script. Para já é julgável, eu consigo seguir toda a história, mas realmente requer sempre o trabalho que nós temos visto aqui nestas últimas versões de Pokémon de nós renomearmos todas aquelas scripts que não coincidem para que depois não fique uma enorme baralhada na nossa cabeça. Portanto, estas roms que eu tenho apresentado ultimamente, feitas por fãs Pokémon, não é? São roms alteradas, não é? E a partir daí, o script, apesar de indicar muitas vezes, tem um sinal ali, nós vamos a ver, é, afinal não era um sinal, era uma saída da cidade. Tem ali um Nidorino, afinal não era nenhum Nidorino, era um personagem. Isto vai acontecer também muito aqui neste jogo, pessoal, justamente volto a repetir, porque o script não está desenhado para este jogo. Mas é perfeitamente julgável, pelo menos até onde eu cheguei, também sei, só estou na fase inicial, mas até onde eu cheguei é perfeitamente julgável com esta situação. Só há que quando nós chegarmos e rastrearmos algumas coisas, renomear exatamente esta coisa para que depois bata certo. Este Pokémon Source, para quem ama histórias, é um jogo incrível, eu amo histórias, pessoal. Histórias com RPG misturado a mim é uma delícia e uma coisa que eu tenho notado muito nestes Pokémons feitos por fãs, há uma busca por história que é fantástico, lembra muito o Manamon, não é? O Manamon também vive muitas histórias que são criadas à volta dele e aqui estes fãs também têm muito, muito essa curiosidade de buscar histórias que nos envolvam, que tragam o plus do Pokémon, ou seja, nós temos o Pokémon que por si só já é excelente, não é? Eu jogo ao nível de Pokémon, para quem ama como eu amo, a parte estratégica é excelente, mas depois o plus da história é cereja no topo do bolo e este Pokémon Source desenvolvido pela Vytron está muito bom, bom pessoal, volto a repetir, muito bom, vamos sem mais demora aqui apresentar mais este presentão aqui do Avytron para nós e agora aqui do nosso canal para vocês, vamos antes de mais fechar aqui, esta música que estamos a ouvir aqui de fundo é a música do jogo, como vocês podem ver, não tem grande coisa a ver com quase nenhum Pokémon, mas eu não conheço esta música em Pokémon New, eles conseguem alterar estas ROMs que é uma coisa doida e dá sempre a sensação que estamos a jogar jogos totalmente diferentes. Vamos fechar aqui com ela ao TF4, pronto, vamos então também vir aqui ao jogo e abrir aqui o pacote como se fosse tudo de novo, abandonando aquela save que eu tinha feito anteriormente e começando tudo de novo para vocês não se ficarem perdidos e para quem nunca viu aqui nem um Pokémon também saber como configurar, eu gosto sempre de repetir esta fase, eu sei que para vocês é um bocado cansativo para quem já sabe, mas para quem não está habituado e quer só abrir uma ROM específica, sim, também nunca é demais de nós relembrarmos. Portanto aqui o jogo, vamos aqui abrir o VBA, VBA.es, que é o emulador que nós usamos, agora pessoal vamos carregar a ROM com CTRL-O, selecionar o ROM, SHIFT, SHIFT tabulos visos, P, aqui no Pokémon Source, esperamos que a música toque, está ali a tocar, nesta fase vou deixá-la mais baixinho mesmo para eu falar nas teclas e coisas do género, vamos então agora aqui fazer ALT, agora T para ir para Tools, agora L para ir Lua Script, e agora entra em New Lua Script Window, Browse, vamos aqui no Browse dar ENTER, antes disso vou fazer aqui para ver se o número log está desligado, o número log tem que estar sempre desligado para que isto funcione bem pessoal, estava desligado sim senhor, SHIFT tab duas vezes aqui nesta janelinha, P é para buscar Pokémon Lua, está aqui e dou ENTER, agora um TAB, estou aqui em cima de Fugir, que estou com o dicionário pré-NVDA criado pelo David aí, então muitas das vezes aparece esta situação do Fugir, portanto barra de espaços aqui no Fugir, que devia de ser a RUN, se vocês não estiveram a jogar com o dicionário do David vai aparecer em vez de Fugir vai aparecer RUN, vamos dizer barra de espaço, e disse pronto Restart, pronto vamos então dar Escape e já estamos aqui na janela do jogo, com uma música que parece que não tem nada a ver com Pokémon, volto a dizer pessoal realmente estas ROMs tem esta coisa de interessante, cada um dá o seu cunho pessoal a cada ROM daqui destes Pokémons e criam um novo jogo, basicamente é isso que foi acontecendo. Teclas de jogo, primeiro as teclas referentes ao emulador, para movimentar o personagem Norte, Sul, Oeste e também para andar entre as várias opções dos menus, para nos mexermos nos menus, são as setas de cursor, cima, baixo, esquerda, direita. Tecla Z, é a tecla A da Game Boy Advance que faz com que uma pessoa avance, escolha uma opção selecionada e avance, portanto é a tecla Z. A tecla X que responde ao botão B da Game Boy Advance, o que é que faz? Justamente ao contrário do A, ou neste caso do Z, ao contrário do Z, a tecla X anda para trás, uma opção que uma pessoa tenha feito, avançamos, queremos recuar e andar para trás, tecla X anda para trás. E também faz muitas vezes uma função secundária, por exemplo quando nós temos os sapatos, por se não dizer sem largar, as sapatilhas, por se não dizer sem largar, o nosso personagem corre. Mais teclas, tecla Enter, é o Start da Game Boy Advance, o que é que faz aqui no Pokémon? Pausa ao jogo e abre o nosso menu para nós interagirmos com o nosso menu, onde tem um mochilão, onde podemos gravar o jogo, blá 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 blá, é o Enter. A tecla Backspace corresponde ao botão Select da Game Boy Advance, é útil para colocar zonas de atalho, como por exemplo nós podemos pôr a cana de pesca, como por exemplo numa tecla de atalho, e em vez estamos a abrir o menu ou ir até a cana de pesca e usar para pescar um Pokémon, nós podemos pô-la no atalho rápido e depois com Backspace, que é o Select, usar logo a cana de pesca sem ter que abrir a mochila. Grande parte dos objetos do jogo tem essa opção de poder colocar no item rápido, no Backspace, isso é o Backspace, que é porque é usado para apagar letras, às vezes estes inglesismos podem não ser familiar a toda a gente, onde vocês apagam esses caracteres, é o Backspace e é usado também por isso. Estas estão as teclas da Game Boy Advance, existem também aqui algumas teclas que podem aumentar o pitch da Game Boy Advance e diminuir o pitch para ficar uma música mais aguda ou mais grave e se faz com mais e com menos. Não vou estar aqui a falar muito nessa situação porque realmente não é uma coisa que eu uso. Barra de espaços, meio-volta eu uso, acelera a velocidade da ROM, quando nós estamos numa batalha queremos que aquilo não demore tanto tempo, às vezes barra de espaços faz com que se puxa à frente e torna-se uma coisa mais rápida e mais dinâmica. Portanto, são teclas que não pertencem à Game Boy Advance, mas que podem ser usadas neste emulador. Mais teclas, agora teclas referentes ao script que acabámos de carregar. Tecla J e tecla L, anda entre as várias zonas de busca possíveis, as zonas de busca compreendem-se NPCs, que são os personagens, compreendem-se objetos, compreendem-se tabletas, os sinais de aviso, compreendem-se as passagens de uns mapas para os outros, as zonas de transição, isso tudo dá para buscar com o J e com L. Com Shift J e Shift L, vocês podem alternar entre o tipo de coisas a serem buscadas. Podem só pesquisar objetos, como por exemplo, pesquisar só NPCs, pesquisar só sinais, só saídas, que se vocês quiserem fazer uma busca mais promulgada, quando aparece muita coisa aí no radar, podem fazer com Shift J e com Shift L. Por definição, está sempre em AL, que é tudo, mostrar tudo. Com K, diz qual é o objeto de busca que está selecionado neste momento, e esta tecla que eu vou dizer agora é muito importante, pessoal, com Shift K, abre um campo de edição para vocês renomearem a busca selecionada, que é muito útil justamente para fazer o que eu disse logo aqui no início. Vocês, como eu falei, já perceberam que muitos destes scripts aqui vão pegar em nomes diferentes, vai aparecer aí um NPC e às vezes não é essa NPC que lá está, e não é nenhum carvalho, tem um nome completamente diferente, vocês podem renomear com Shift K. Com a tecla H, vemos a saúde do Pokémon adversário para capturar e aparece sempre em porcentagem, como bem está sempre ali em porcentagens mais baixas para a probabilidade de sucesso de captura ser maior. Shift H mostra a saúde atual do nosso personagem, do nosso Pokémon atualmente em batalha. Tecla T, lê a mensagem que foi verbalizada, repete a mensagem que foi verbalizada, e algumas das situações quando as mensagens não são verbalizadas, vocês podem reler usando a tecla T, e às vezes não se lê nada, vocês precisam do T, já lê. Mais situações, tecla T, tecla T, tecla T, tecla D, move a câmara para a esquerda, neste caso a câmara move-se e nós não, isso é útil para ir aos mapas com labirinticos para nós percebermos como é que nos podemos movimentar. A tecla G, move a câmara para a direita, a tecla... agora já não sei se é, acha que é o E, é o E ou é o R, já não sei, acho que é o R, é o R. Tecla R move a câmara para cima, a tecla C move a câmara para baixo e a tecla F centraliza novamente a câmara na nossa posição. Não sei se tem aqui algumas teclas que estão a escapar... a tecla P é muito importante. A tecla P pessoal, rastreia o objeto que nós buscámos, como por exemplo nós andámos dentro dos objetos e diz ali, NPC Carvalho, 10 à esquerda e 20 a norte. Isto é muito vago porque tem muitos objetos no meio e nós não conseguimos ir 10 para a esquerda e 20 a norte e vou lá da direita porque vamos bater contra os objetos. Então a tecla P diz quais são os passos que nós temos que dar para conseguir chegar a esse NPC correto. Três passos para a esquerda, dois para baixo, mais quatro para a esquerda, três para cima, aparece mais ou menos deste género assim. Com o Shift P vocês fazem o tipo de alternância de busca, ou seja, digamos que por defeito aparece a busca sem nenhum tipo de MH, sem nenhum tipo de movimentos especiais. Mas imagina que vocês tem ali um NPC que está do outro lado do mar e vocês querem chegar a ele e não conseguem chegar. Vocês precisam ir a um letra P e diz que não dá para chegar lá. Mas está ali um NPC, porque é que diz que não dá para chegar? Porque pessoal tem alguma coisa ali que vocês precisam de um movimento especial, seja ele mar, seja ele uma árvore que tem que cortar e para isso vocês tem que ter um movimento especial para usar. Então a tecla P alternante se vocês querem usar movimentos especiais ou não, ou seja, quando vocês já têm digamos movimento corte ou movimento surf, já podem passar pelo mar e conseguir chegar àquele NPC. Então com o Shift P vocês ativam e desativam justamente essa situação da busca, não é? Acho que já está tudo pessoal. Tem continuação. Procure a próxima parte.